Mais de 530 mil crianças e adolescentes deixaram de trabalhar no Brasil entre os anos de 2000 e 2010. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A pequena Sinara, hoje com 7 anos, começou a trabalhar aos 4 para ajudar na renda familiar. Eu ajudava ela cantar latinha, arrumar a casa dos ricos. Sinara é um número nas estatísticas do Censo do IBGE de 2010 que aponta que 1 milhão e 600 mil crianças com idades entre 10 e 15 anos ainda são exploradas pelos pais para ajudar no sustento da família. E mais de 1 milhão e 800 mil adolescentes com idades entre 16 e 17 anos trabalhavam naquele ano. O dado mais preocupante é que mais de 700 mil crianças responsáveis pelo sustento da família têm entre 10 e 13 anos. A criança tem que conviver com a sua família e que seja uma família protetiva, quer dizer, uma família que proteja as suas crianças e adolescentes e também cuide das suas crianças e adolescentes. E proteger e cuidar das suas crianças e adolescentes quer dizer que crianças e adolescentes não têm que estar no trabalho infantil. Para a Organização Internacional do Trabalho, se medidas não forem tomadas a curto prazo, esses números ameaçam a economia do país. A partir dos 14 anos, justo na idade onde o trabalho infantil volta a subir no país, existe uma maior fase de abandono dos bancos escolares. Isso é preocupante porque ao abandonar no ensino fundamental, elas não conseguem chegar no ensino médio e no ensino médio para o superior. Isso é gravíssimo porque vai afetar a economia brasileira. Para intensificar ainda mais essas ações, foi lançado hoje uma campanha que tem como meta acabar com o trabalho infantil no país. As marcas do Brasil são de redução do trabalho infantil. Isso nós reiteramos e estamos trabalhando para que essas crianças que ainda estão no trabalho infantil, a sociedade como um todo enfrente isso com o apoio das políticas governamentais, não apenas do governo federal, mas dos estados e municípios. O Ministério do Trabalho também garante que está de olho tanto na prevenção, quanto no combate à exploração da mão de obra infantil. Nós temos em todas as 27 unidades da Federação Fiscais do Trabalho que tem um foco específico, que tem como objetivo e obrigação a erradicação do trabalho infantil. Encontrando crianças, fazem o afastamento e encaminham essas famílias para algum programa de transferência de renda, que o mais conhecido é o Bolsa Família. Obrigado. Obrigado.